Está começando o CDQ News, onde pegamos as notícias mais relevantes de cultura pop e arte e juntamos o único vídeo que você precisa saber. E além disso, além de ficar inteirado, assistindo esse vídeo você ainda pode ganhar essa revista aqui que foi vincelada do Prêmio Eisner. E pra ganhar é muito fácil. Você vai seguir arroba casasquadrinhos, arroba editora Nemo e comentar quando a gente se gostou mais. Então, sem mais delocações, bora logo pras notícias. Evento Pokémon traz novidades sobre a franquia. O Pokémon Presents, que é uma transmissão online do canal oficial da franquia, trouxe novidades dos próximos lançamentos de Pokémon. Pokémon Legends, Arceus e os remakes de Pokémon Diamond e Pyrrho. A apresentação tem mais ou menos 28 minutos. A gente deixou os links aqui da transmissão. E elas trazem mais informações sobre os jogos, sobre jogabilidade, Pokémons novos, regionais novos. Inclusive, olha que bonitinho Kanami que fez lá no nosso arroba casasquadrinhos. Só que desenha bonitinho um novo Pokémon, que é a nova forma do Growlithe. Teve algumas pessoas reclamando que não tá tão bonito o jogo. Mas, vamos ver, eu tô afim de jogar. Star Wars Vision, série de anime da Disney Plus, ganha trailer espetacular. A Disney Plus liberou o primeiro trailer de sua vindoura série antológica de animes baseados na saga Star Wars. Chamada de Star Wars Vision, a série chega no seu catálogo na plataforma dia 22 de setembro. O que é ótimo, porque eu sei que eu e o editor aqui estamos muito chateados e estão um pouquinho ófilos de Bad Bat, que a série acabou de finalizar agora. A série vai contar com nove episódios originais, que é de sete estudos japoneses de animes diferentes. Incluindo Kamikaze Dogga, Gena Studios, Estúdio Colorido, Trigger e Kinema Citrus. Bem, diz aí, tá empolgado pra mais Star Wars? Não demorem. E se você achou bonitinho esse desenho que a Ana me fez, se você conhece uma criança que quer estudar arte, as matrículas do curso infantil da Casa dos Quadrinhos estão abertas. É um curso muito bom e que as crianças vão aprender habilidades como levar pra vida toda. Se quiser saber um pouquinho mais, cê entra em casadosquadrinhos.com.br ou clica no link que tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada que vale muito a pena. Até se você falar de outro, tem curso pra você também, viu? Vingadores 5 não deve acontecer tão cedo, afirma Kevin Feige. Fãs da MSU terão que esperar um pouco mais pra ver os Vingadores se juntarem novamente nos cinemas. Porque também tá difícil no cinema, né? Segundo Kevin Feige, o quinto filme do supergrupo só acontecerá depois que o arco iniciado na fase 4 da franquia for desenvolvido. Ele falou isso na revista Collider. Ele disse, A fase 4 da MSU foi oficialmente iniciada com WandaVision, Minissérie da Disney Plus lançada em janeiro de 2021. Desde o fim da produção já foram lançados mais duas séries, Falcão e o Soldado Invernal e Loki. E o filme da Viúva Negra também foi lançado. Ainda este ano, a Marvel Studios tem programas de estreias, de Shang-Chi e Além dos Dez Anéis e Os Eternos, que tem um treino até bem maneiro, viu? Ah, meu Deus, esse é o plano. É. E todos concordaram com ele? Eu tinha algumas dúvidas. Tá legal. Novo filme de Spaw tem roteirista confirmado. O novo filme de Spaw teve novidades reveladas. Byron Tucker se juntou à equipe do projeto para escrever o roteiro. Esta que será a segunda investida de Spaw no cinema em live action. O primeiro foi lançado em 97. Conta com a produção da Blumhouse Studios e direção de Todd McFarlane, criador do personagem dos quadrinhos da Imagine Comics. Vamos ver se dessa vez eles acertam mais. Pantera Negra 2 contará com a primeira aparição da Coração de Ferro no MCU. A herdeira do legado do Homem de Ferro, a Coração de Ferro, já tem data para estrear no MCU. Segundo Kevin Feige, Apareceu de novo aqui, hein, Kevin? Vou cobrar a roete para você aparecer aqui de novo, hein? Segundo ele, a Dominique Troni viverá a Hiri Williams pela primeira vez em Black Panther. Wakanda Forever! Segundo filme da franquia do Pantera Negra que está previsto para estrear em cartaz dia 8 de julho de 2022. Eu sei que a expectativa está bem alta depois desse episódio de What If com Pantera Negra. Se você não viu, dá uma olhada que vale a pena. Durante o evento de estreia de Shang-Chi Além dos Desanesses, o Feige revelou ao comic book que Troni já está no set de Pantera Negra 2. Então, tá filmando. Trailer da nova série de He-Man e os Masters do Universo Tenha Força! Alguém tem que ter, né? A Netflix acaba de divulgar o primeiro trailer de He-Man and the Masters of the Universe, reboot da série clássica dos anos 80. A data de lançamento também foi divulgada, dia 16 de setembro. Segundo a Sinopse Oficial, He-Man e seus poderosos amigos aprendem o que significa ser herói enquanto lutam contra as forças malignas de esqueleto e seus capangas. A nova série não tem ligação direta com o Mestres do Universo, Salvando a Eterna, lançado há algumas semanas no serviço de streaming, que eu particularmente gostei muito. Seja bem-vindo, jogador. Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames e também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de Projeto para Jogos Digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim, você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, vídeo-aulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! Série baseada em Fundação, de Isaac Asimov, ganha trailer emocionante. A série Foundation, inspirada no livro homônimo de Isaac Asimov, acaba de ganhar um trailer. E o editor vai passar umas partes aqui. Segundo a sinopse oficial, o destino de uma galáxia inteira depende das crenças do Dr. Harish Sheldon. A convicção dele salvará a humanidade ou a condenará? O ator Ben Kisley confirmou ao ET que voltará a Marvel em Shang-Chi e Além dos Dez Anéis. Ele estava antes do MCU em Homem de Ferro 3, interpretando Trevor Slytherin, também conhecido como Mandarim Falso. Esse Mandarim é fake news. No tapete vermelho do novo lançamento da Casa das Ideias, ele disse Eu falava com o Kevin Feige há pouco e, graças a ele, Robert Downer Jr., Drew Peasey e Shane Black, estou nesse filme e sou um membro da família Marvel, porque a recepção que tive deles em Homem de Terra 3 foi tão generosa que ainda estou em dívida com a Marvel. Ainda não se sabe se ele reprisará o papel de Stalery ou se será um personagem inédito. Eu sei que é um personagem polêmico, né? Mas eu também gosto de Mandarim Falso 3. E, Kevin, se apareceram 3 notícias aqui, você está apagando a sua assessoria de peça bem, hein? O Kevin... Espera aí, o que foi, editor? O Kevin apareceu 3 vezes, você pode ouvir uma música? Que música que vai ser? E, gente, esse aqui foi mais um CDQ News. Já sabe, né? Siga essa revista, siga a arroba casasquadrinhos, arroba editora Nemo, comenta qual notícia você gostou mais, ou você também que você não gostou muito. E é isso, gente. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de comentar, de compartilhar com os amigos, e é isso. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho